Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje traves então aqui as modificações do mapa para esta correção 5.40 que trazem então aqui o Dusty Dinner Isto é a inauguração, portanto temos balões e tudo mais aqui para este restaurante Isto é uma espécie de restaurante, uma espécie de McDonald's Temos aqui o par de estacionamento e tal, muito fixe Como vocês aqui podem ver, portanto aqui continua destruído, não é? Continua destruído, não há aqui nada, só aqui a placa a dizer que tem uma boa vista cá de cima, vamos já ver o que é que diz aqui nestes placarzitos Portanto, oh... Temos aqui uma história, uma pequena história do que aconteceu, portanto Um meteorito que atingiu Dusty, caiu um meteorito e aqueceu Depois criou então aquela zona além em Dusty e houve também o Virjante Portanto para vocês verem isto tem aqui uma bela vista que só se vê árvores Mas pronto, a Epic Games acha que isto é uma boa vista e nós não podemos discutir isso Depois, entrando aqui, portanto há brindes, há brindes aqui, há brindes aqui do meteorito Isto não é uma coisa, isto é, é, não sei, isto realmente é um restaurante É uma espécie disso, é uma espécie disso Portanto, isto é tipo o memorial do meteorito que certamente deixará então os últimos vestígios Agora com a nova temporada 6, portanto temos brindes, temos aqui estas imagens Como isto era, o Dusty, temos aqui a cena da vegetação crescer Está tudo muito giro, temos aqui a indicação, pipa ali, está muito nice Isto é um sítio assim, já mais pacato, não é? E temos aqui várias zonas, temos, se subirmos as casas, temos aqui fragmentos do meteorito Portanto, é uma zona histórica que foi criada, foi criada então pela Epic Games para dar o seu memorial Ai, uma porta Dar o seu memorial então a Dusty O que vai acontecer numa nova season? Nós não sabemos, mas portanto temos aqui Dusty como uma espécie de restaurante Com sentimento histórico a apelar então para a história que foi Dusty e também para a queda do meteorito Que continha então viajante neste mundo de Fortnite Depois em torres tortas, em Tilted Towers, temos aqui o edifico que estava a sair então construído Há mais de 3 ou 4 atualizações Portanto, temos aqui uma espécie de supermercado, digamos assim, ou uma loja de pesca Não é uma cena, como eu estava a dizer, que seria então de uma esquadra, não é? Portanto, temos aqui o sítio para as bicicletas O que é que temos aqui? Opa, não vamos entrar, vamos ver aqui por dentro É uma espécie de loja de campismo no meio da cidade Gosto bastante aqui do viado, aqui do Bambi Depois temos aqui várias cenas e tal, material, sobretudo material de pesca Temos aqui revistas, está nice Temos aqui o balcão, ceninha para acampar Supostamente isto tem mais cenas aqui para o lado baixo Portanto, se nós formos aqui para o lado baixo O que é que nós vamos encontrar aqui? Oh, roupas! Encontramos roupas, portanto temos aqui uma zona de roupas Só por esta porta, temos aqui os vestiários Está nice, está muito nice Temos aqui mais um balcãozinho e tal Temos aqui para esta zona que é tipo o armazém Só está nice São duas zonas que foram então criadas pelo EQMs neste novo patch E portanto, golf e tal, pronto, lazer Oh, esta blusa Lazer e tal, temos aqui os golfos, derps Portanto, o primeiro buraco, temos ali um tesourito Portanto, está muito nice É uma espécie de shopping, dizemos assim, de supermercado Mas relativamente a cenas de pesca, campismo, outdoor Portanto, está nice e é mais uma zona que foi então gerada nesta atualização 5.40 Muito nice Pessoal, depois como vocês sabem, está aqui esta inscrição Nesta tuba no painel que foi exportado aqui do NOMS Está sobreletado de câmaras E eu não sei o que aqui isso quer dizer Mas se nós acelerarmos aqui a câmara E fomos direito aqui ao nosso alçapãozito Ao nosso bunker Nós vimos já aqui uma coisa muito estranha Que essa descrição Essa cena que está ali marcada nos tubos de banho Já não está marcada aqui Portanto, deixou de estar marcada aqui E também no Paraíso das Palmeiras existem 3 coisinhas destes Que também tinham essa marca e deixaram de ter Nós, portanto, lá para baixo Não conseguimos entrar lá, não é? Já não conseguimos entrar Portanto, ainda continua aqui o mistério do bunker Entretanto, o nosso cubo está além para a via do varejo Como vocês podem ver ali Está além o nosso cubito Que anda a fazer das chuvas na via do varejo Eu sou o NetWeb Espero que tenhas gostado deste vídeo Não se esqueças de partilhar com os teus amigos Subscrever e tudo mais E... Vemos no próximo vídeo com mais informações Leaks E também nas séries que eu tenho trazido para o canal NetWeb, Heads Off! E aí E aí E aí E aí E aí